Oi e aí gente meus amigos do canal beleza então é o Felipe falando e antes de começar o jogo aqui vou fazer algumas coisas tá vou dar uma passadinha aqui no inventário eu quero ver o que que eu tenho disponível aqui para equipar no meu bonequinho aqui vamos ver equipamento Aham colete estou tô podre tô ó podraço e as 15 não tem nada gente eu não fiz ainda médico e enje eu vou fazer em breve tá mas por enquanto é isso que a gente tem eu tenho tempo então vou fazer o seguinte eu vou entrar numa partida aqui eu acho que eu vou de Team Deathmatch vamos lá Team Deathmatch jogar bom então gente aqui vamos ver ó essa arminha aqui ó rapaz a minha de matar pato eu já achou uma partida aí rápido então a gente aqui eu quero fazer uma partida rápida para conversar com vocês claro também interage um pouco e essa semana deu para gravar a série de Final Fantasy por causa de algumas correrias eu já tinha gravado algumas partidas de de rareface no fim de semana eu tô gravando uma hoje tá é e vambora mas amanhã no próximo gameplay vai ser de Final Fantasy aí eu sei que o pessoal curte as duas séries e eu dei uma paradinha que foi no final de ser a última que eu gravei foi foi alguns episódios atrás né alguns vídeos atrás mas eu vou retomar para mandar bala ok quer dizer mandar bala vou mandar aqui mas tudo bem o delícia vambora bom então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá bom então aqui gente eu tô nesse mapa aqui ainda não tenho miras né é é fogo porque eu não tenho nada que nada bom então não conheço muito essa tela aqui eita já comecei no plano da travada aqui dá um lag 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 vamos ver aqui a se lascar rapaz aqui do madame machado Eu sei que aqui o pessoal gostava muito de, só aprender quais são os comandos aqui Tô nubando muito aqui, bem gente vamos lá, jogar direitinho aqui, eu vou para o lado esquerdo aqui e vou subir meio que na moito, não vou afoito não, não vou ruxar não, vamos embora Ok Ah, vou buxar sim, ah, como é buçoso buxar, oh delícia, vambora seus perebrek Opa, essa minha aqui é bui, essa minha, ah, dois contra um, ah, é, tá, tá, não, tá indo, né, fazer o que, tirar o que temos para os, oi, para oi Ah, tá, vamos saber fazer esse nuke, oh meu deus Ah, isso não dá, né cara, não está tirando nenhum outro me tira pelas costas, ah, você é louco Vou ter que ir por aqui, estou vendo aqui que os caras estão me... Ok, vambora Eita Aqui Empiradinha Ah, acabou a partida? Acabou o tempo? É gente, espera aí que eu vou ver aqui, só quero ver se o pessoal, ah, vamos no hangar né, fazer o que não, hangar não Não, vai no hangar, vai Hum Girou Olha, tem muito pouca, muito pouca gente aqui, pelo amor de Deus É É Bem, vamos lá, espera aqui Aqui Tchau Vamos lá. Já conversei com o pessoal aqui para compartilhar, então se vocês estão vendo aí o vídeo, salve, tá galera? Por Mr. Doguinho e quem mais aqui? Vou aqui se inscrever. Paulo no cu da Lug. Beleza, beleza gente, então acompanha aí. Noob jogando, aprendendo aqui. Vamos lá. O legal é que eu estou gravando com 7B em básico. Na hora que o pessoal vê que eu estou com básico, eu falo, nossa, que tosco. Mas tudo bem? Vamos lá. É cara, você está começando assim mesmo. Você começa com o equipamento mais tranquilo, depois é evoluindo. E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Eita, tem pouca gente aqui, 2 contra 4, cê é louco, mano. Opa! Nossa! Ô louco! Meu Deus, espera aí. O pessoal tá, tem esse pau aqui, cê é louco. Agora acho que vai normalizar. Não, não vai não, tá muito obrigado essa parada aí. Agora foi. Vamos embora aqui, vamos ver se eu consigo. Tá louco, os caras estão mandando bala aqui. Vamos ver. Ih, desequilibrou agora, tá 4, 3 anos. Tô complicado aqui. Oh, não deu pra bater aqui. Infelizmente. Beleza. Vamos ver aqui. Nossa. Vamos lá. Eita. Eita, peraí que eu vi alguém ali. Eita. Acho que esses caras estão. Vamos ver o bala aqui. Ih! Nem falo nada. Deixa eu ver aqui. Ahn, não. Não. O louco temperou e jogou. Meu PVP. PVP? É isso aí. Isso aí, cara. Um salve aí. Você que me temperou na granada. Nossa, meu. Que droga, cara. 11,9. Eita, muito horrível. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou dar uma temperada. Ih! Ahn, não deu. Tá. Agora vai. Mas tá quase acabando a partida também. Opa. Vem pra cá. Esconde. Boa louco. Volta. Vem pra cá. Se... Ahn. Flash. Oh, droga. Alguma coisa pra proteger os olhos com isso aí. Essa é minha aqui. Vamos ver se... Ahn. 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 Vai encostar aqui. Ahn. Nossa. Eu sou mulher do meu time. Meu Deus do céu. Que time. Acho que não sou eu que estou no bando aqui não. mais tranquilo eita vamos lá opa opa eu acho que alguém me deu double kill aqui opa mais um aqui um me deu vamos lá vamos lá tec 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 cadê ah tem um cara tem um cara aqui em cima não vamos lá vamos lá vou ligar deve estar aqui cara não louco velho calibre foda-se uma uma fatiada como diz o capitão nascimento tinha alguém por aqui cara acho que já mataram já vamos lá vamos lá vamos lá um troco de arma não 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 gostei não gostei não gostei não sei como o pessoal gosta de jogar de calibre 12 só por curiosidade acho que essa aqui tá bem servida bem servida agora o pessoal começou a matar mesmo entrou o pessoal da partida aqui acho que já vai acabar e eu vou gravar continuar na próxima partida aqui pra finalizar vamos lá opa oh deu tempo não não deu essa quando deu tempo tá 17,16 não 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 Vamos lá. Próximo nível, Soldado Raso. Agora eu acho que vai ficar mais equilibrado. Tem uma galera aqui, vamos ver como vai ficar. Bem, deixa eu ver aqui, o que eu compro aqui pra usar. Deixa eu comprar um colete aqui que eu acho que vai compensar. Eu preciso de um coletezinho porque não vai dar tempo não. Não deu tempo? Enfim. Bem, gente, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Porque eu tenho que fazer algumas outras coisas, mas... Pra quem acompanhou aí, só vou dar um salve pro pessoal avisando que eu vou vazar. Mas é isso aí, gente. Quem curtiu, dá uma compartilhada aí. Se inscreve no canal. Passa pros amigos. Enfim, gente. Vamos fazer o canal crescer. Pra quem curte Warface, eu vou deixar aqui um salve pro pessoal que jogou aí. E eu vou fazer isso mais vezes. Eu vou avisar o pessoal. Tô gravando. Vamos ver qual que vai ser a reação do povo. Beleza, gente? Então, um salve aí pro pessoal. Eu tinha visto... Cadê o parceiro que mudou aí? Ah, acho que eles não entraram nessa. Tinha um new pub ou new pvp, não sei. Tô chegando direito no new pub. Eu sou meio cego, gente. Preciso de um óculos. Se às vezes vocês viram cegando no meio da parte de ficar com ela, é porque eu preciso usar óculos. Tá? Mas... Nossa, dá até dó sair na partida dessa. Toda equilibradinha, todo mundo bonitinho. Gente, é isso aí. Eu vou voltar pro lobby aqui, tá? Mas, muito obrigado pra quem acompanhou. Eu gostaria de deixar aí um salve pro pessoal que jogou comigo aí, que vai ver a gameplay. E é isso aí, gente. Um abraço. E até a próxima gameplay. Que entrou agora, dá uma conferida nos vídeos anteriores. Dá uma curtida. Vocês vão gostar. E é isso aí. Até a próxima, gente. Não se esqueça de se viver aqui nas redes sociais. Se inscrever e compartilhar aí com os amigos. Falar, ó. Aparecer no YouTube na gameplay aqui do Bob. Tá ok? Então, gente. Até mais. E tchau. Tchau.